Olá, amantes da série medieval Dynast, principalmente da série Dynast, sou Marcos Zurumon e estamos aqui na nossa saga. Agora esperada a hora de amanhecer o tiozão acordar lá. Como é que está o nosso inventário? Nós estamos cheios, rapaz. Não é carne. Não é carne. Não é carne. Não é carne. Então, vamos lá. E aí o Domagorge vai levar o nosso amigo lá, mas o Domagorge com certeza vai pedir alguma coisa pra gente. Sinceramente, eu não lembro. Daqui a mulher lá eu lembrava, nem sei porquê. Pessoal, infelizmente, devido a audiência, eu não vou cortar o jogo. Não é isso, mas é claro que o jogo que tiver reclamação eu vou tentar deixar alguns vídeos gravados. Não sei como é que eu vou arrumar. Então, eu, devido ao lançamento, nós vamos ter duas coisas importantes. E eu tenho dado pouca atenção até pra uma em questão, que é o Farm Simulator. Nós vamos passar três dias direto no farming. Três dias eu pretendo na American Truck. Se houver algum lançamento nesse meio tempo de atualização, vou fazer o vídeo, é claro. Mas, só pra falar que eu não vou deixar o jogo não, tá? É só por questão de audiência. Se eu tivesse aí quarenta, trinta views por jogo, por vídeo, eu com certeza... Eu com certeza ia fazer... E ter que me virar, né? Mas não é o caso, né? Não é o caso, né? É o caso, né? Obrigado. Vamos dormir? Senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Vamos lá. Vamos lá. E posso encontrar um ferreiro. Lésnica e Órnica. Lésnica. 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 E a sete, gente? Cadê o graveiro do ônibus lá, gente? Ah, se vira aí, velho! Tudo? Tchau! 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 Aqui é um dos lugares que eu penso em morar, mas... Tchau, tchau! É um bom lugar... É plano... Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 O que é isso? Deu uma picaretada. Sorte que eu tinha achado o trem de ferro. E a pôr de lugar, cara. Vamos, Anja. 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 E a tábua. Bom, então é isso. Eu devia ter lembrado, mas não tinha como. Mas foi bom que nós enfrentamos uns bandidos aí. Mesmo cabo. Três deles. Tchau. Então, nos vemos amanhã. Ou no próximo dia, desculpa. Beleza? Valeu. Falou. E fui.